Olá, costureirinhas! Tudo bem? Sejam bem-vindas ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e o vídeo de hoje ele tá pra lá de especial. Tem dica ensinando pra você como fazer o matelassé com guia calcador. Então, esse vídeo tem pra você que tem máquina industrial e também tem a versão pra você que tem máquina doméstica. Então, já deixa aqui o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e corre lá pra lojinha da Boutique das Rendas pra conhecer os calcadores de matelassé. Esse vídeo é em parceria com a Boutique, então tem cuponzinho de desconto pra vocês aqui no box de informação. E aí, tá curiosa? Então, vamos ao passo a passo? Então, meninas, nesse vídeo nós vamos começar a fazer no matelado com o calcador na máquina de costura reta, tá? Industrial. Ele vem aqui, ó, com duas pecinhas. Se você for destra, você pode usar essa peça. E se você for canhota, você muda e usa sua pecinha do outro lado, tá? Como eu sou destra, eu vou tá colocando aqui. E aí, pra que que serve, ó? O seu calcador, ele sempre vai pegar o ponto no meio. Então, aqui você decide qual espaço você quer, tá? Eu tô decidindo aqui, ó, que eu quero com três centímetros. E aí, eu venho aqui, ó, e aperto aqui, ó, o meu... a minha chavinha aqui. Sempre que você for trocar o seu calcador, deixa a sua máquina desligada, tá? Que essas máquinas aqui, às vezes, sem querer, a gente bate o pé no calcador dela, ela vem com tudo e você pode se machucar. Então, eu encaixo aqui nessa parte, ó, deixa eu erguer aqui novamente. Ó, eu desparafusei, tá? Eu tirei o outro calcador que eu tava. Eu encaixo ele aqui, ó, nessa parte, tá? Abaixo aqui o meu calcador e eu venho com essa chavinha maior, essas chavinhas veio junto com a minha máquina, tá? A minha máquina é uma reta industrial Jack A4, tá? E aqui, ó, eu venho e aperafuso até o final aqui, tá? E aí, ó, quando chega aqui no finalzinho, ó, eu dou um apertãozinho nela, tá? Que eu perceba que ela fica firme, mas eu não estou forçando o meu parafuso pra não espanar essa rosquinha aqui, ó. Então, ela ficou firme, mas eu não espanei. E posso erguer o meu calcador. É, então, aqui, ó, ele tá firme, tá? E eu deixo nessa mesma altura, vocês viram que eu coloquei aqui? Então, eu apertei ele, tá na base reta, tá? E, ó, aí, ó, ele não tá tão apertado. Se eu quiser, eu consigo mexer um pouquinho, tá? Então, tá aqui. Agora, que já tá prontinho, tá? Eu vou guardar aqui a minha ferramenta. E como que eu faço pra poder fazer o meu matelado? Eu uso aqui a minha régua pra patchwork, mas eu vou deixar no box de informações pra vocês o link que eu já ensinei aqui como fazer o matelacê, tá bom? E aí, eu dou dicas lá pra caso você não tenha régua de patchwork. Como eu tenho aqui, o que que eu faço? Eu vou escolher o ângulo que eu quero. Caso você queira reto, é só você dividir o seu tecido, tá? E faz aqui uma cruz, tá? Aqui, aqui, então, você vai fazer todos os matelados retos. Como eu quero usar o ângulo, e eu vou usar o ângulo de 60 graus, que é um dos ângulos que eu mais gosto, eu alinho aqui, ó, em uma dessas pontas, tá? Vou chegar aqui, ó, vou descer um pouco mais, pra minha régua pegar todo o meu tecido, tá? Então, eu alinho aqui, ó, vou usar aqui o esquadro, ó, alinhei certinho essa parte de cima com a parte de baixo. E eu venho aqui, ó, com a minha caneta mágica, tá? E faço o meu primeiro risco, tá? Isso daqui é pra servir de base. Então, você vai fazer essa mesma coisa nas duas pontas, tá? Então, eu vou novamente aqui, ó, pegar o ângulo de 60 graus, vou alinhar aqui, vou subir um pouquinho mais, tá? Pra minha régua ficar aqui da forma que eu quero, tá? No ângulo de 60 graus, tá? E aqui, ó, alinhei novamente certinho. Sempre com o tecido, eu venho aqui e risco. Então, você sempre vai riscar de um lado e de outro. E essa caneta, depois, ela apaga. E então, agora que eu já risquei o meu tecido, eu passei o meu tecido aqui, tô usando uma manta R2, mas pode ser R1, eu vou ligar a minha máquina. Prontinho, agora que eu liguei aqui a minha máquina, então, eu vou começar a fazer a minha costura reta nessas marcações que eu fiz bem na linha, tá? De cada marcação, ó. Então, eu vou aqui, assim, aqui, abaixo o meu calcador, tá? E agora aqui, eu vou começar a costurar, ó, nessa linha. Eu tô colocando a linha branca, pra que vocês consigam visualizar melhor, mas quando você vai fazer um matelado, o ideal é sempre que você use a sua linha da cor do seu tecido, tá? Agora aqui, então, que eu fiz as minhas duas marcações de base, eu vou me regrar sempre por ela. Então, agora, ó, o meu calcador, ele fica aqui em cima, vou voltar aqui pra pegar bem no início. O meu calcador, ele anda na margem da costura, tá? E aí, eu vou ter sempre todos os espaços de três centímetros, que foi o espaço que eu decidi fazer aqui na minha peça, tá? Então, eu vou com a mão aqui, ó, sempre esticando o meu tecido pro lado, pra que esse tecido não enrugue. Quando eu terminar, você pode tanto vir aqui, novamente, e começa, como quando, vamos supor, eu terminei aqui, eu prefiro fazer isso, ó. Eu só viro, porque eu tô desse lado, e eu acho mais fácil. E assim, eu vou seguindo aqui, ó. Termino aqui, viro pra esse lado, porque daí, também, eu deixo o meu tecido mais distribuído corretamente. Principalmente, se você estiver fazendo um tecido, como um tecido 100% poliéster, que você não pode passar muito pra ele aderir aqui a sua manta. Então, quando você vai fazendo de um lado e do outro, a probabilidade do seu tecido ficar enrugado é menor, porque você tá costurando do centro para as laterais, tá? E aí, agora, você vai fazer assim, até finalizar o matelado da sua peça. Então, agora, costureirinhas, vocês vão fazendo o seu ponto do início ao fim. E o legal da máquina industrial, quando ela faz isso aqui, ó, que ela dá uma pegadinha no seu ponto, é só você voltar assim, ó, que o ponto não fica engrujadinho, tá? Então, sempre que faz isso, eu volto assim, a hora que você passa, fica perfeitinho o seu ponto, e aí, é só continuar o seu matelado. Eu vou terminar esse lado, depois eu retorno fazendo aqui os quadradinhos. Então, meninas, eu fiz as minhas duas linhas, tá? De margem, de um lado, do outro. E depois, eu só fui fazendo as minhas costuras. Tudo de um lado, tudo do outro. E fazendo até terminar o meu quilte, a minha peça. Do lado oposto, fica dessa maneira. Caso vocês queiram, também pode fazer com o tecido duplo, né? Aí, você usa uma manta R2. Quando você fizer apenas de um lado, aí, você pode usar manta R1, tá? Então, é esse processo, o do nosso quilte, que eu fiz com o calcador pra matelacê na máquina industrial. Agora, então, nós vamos ver como fazer também na máquina doméstica. E o processo da costura é o mesmo, tá? Então, eu não vou focar no processo da costura da máquina doméstica, que eu já mostrei pra vocês aqui. Vou mostrar mais como instalar o calcador, porque o processo é o mesmo. E caso você queira ainda mais detalhado, que hoje aqui eu queria mostrar pra vocês mesmo, como usar os calcadores pra facilitar. Caso você queira mais detalhado, explicação passo a passo do matelacê, olha o vídeo que tá aqui no box de informações de como eu sempre faço o meu matelacê. Então, meninas, agora eu vou fazer aqui o matelado na máquina de costura doméstica. Eu também tô deixando com o mesmo espaço de três centímetros. Então, se vocês quiserem saber como que eu faço esse matelado aqui na máquina doméstica, dá uma olhadinha no vídeo, que eu já deixei aqui no box de informações pra vocês. Onde eu explico como eu faço o meu matelado com pontos decorativos, tá? Então, meninas, agora aqui eu vou começar a costurar na minha máquina de costura doméstica. Porque o modelo da minha máquina é SQ9500, vou deixar mais informações aqui pra vocês no box de informações. E eu tô começando a fazer o matelado nela com o meu calcador, o número um, que é o J, tá? Eu gosto dele porque ele tem esse visorzinho aqui transparente. Eu vou tá colocando ele aqui, tá? E ele já encaixa na sapata. A máquina doméstica, ela tem essa parte aqui, ó, que você só vai trocando os calcadores, tá? Então, você pode escolher aí o calcador da sua preferência. E pra você fazer o matelado na máquina doméstica, você vai usar essa pecinha aqui, ó. Esse é o guia, tá? E aí, aqui, ó, se você observar, nessa partezinha preta aqui, ó, tem um buraquinho. Na máquina doméstica é super simples. É só você vir aqui, ó, introduzir nesse buraquinho aqui, ó, a minha máquina tá desligada também, tá? E aí, aqui, você vai deixar a distância que você quiser, tá? Então, você vem aqui, mede da sua máquina até o centro, tá? A risca central do seu calcador, que é essa daqui, ó. A risca central do seu calcador é essa daqui, tá? Sempre é do meio, tá? E eu gosto assim. Caso você vá jogar a sua agulha pro lado direito ou pro lado esquerdo, aí você quer ver como você prefere. Eu gosto no meio. Então, eu vou sempre usar o meio como uma marcação, tá? Então, eu vou encaixar aqui de volta, tá? Por essa travinha que tem aqui. E eu venho aqui, ó, com a minha fita métrica, tá? Você pode abaixar o seu calcador. E eu vou medir, ó, do centro, tá? Para a minha base. Então, aqui, ó, eu sei que eu preciso empurrar mais um pouquinho. Prontinho, já deu os três centímetros direitinho, do jeito que eu quero. Já posso tirar aqui a minha fita métrica. Vou ligar a minha máquina. A minha linha já está colocada. Ergo aqui o meu calcador. E aqui no meu tecido, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na minha máquina industrial. Eu fiz dois riscos, tá? E eu vou posicionar aqui, ó, aquele meu risco do centro, tá? Abaixo o meu calcador. Vou escolher o meu ponto, e eu vou estar usando aqui um ponto decorativo. Então, caso você queira saber como eu faço matelado com ponto decorativo, tem o vídeo que já está linkado aqui pra vocês no box de informações... De como fazer um matelassê com ponto decorativo na máquina doméstica. E agora, é só partir pra festa e começar a fazer o matelado em toda a sua peça. Agora, aqui na máquina doméstica, tá? Eu vou usar sempre o meio do meu ponto, quando eu uso o ponto decorativo. E aí, é só eu dando sequência e ir fazendo a minha peça toda, tá? Então, mesmo o ponto sendo decorativo, eu uso aqui uma linha como sendo o meio do meu ponto, tá? E aí, eu consigo fazendo o meu ponto decorativo aqui em toda a peça. E aí, eu consigo fazer o meu ponto decorativo aqui em toda a peça. todo o meu pontinho de um lado, eu viro a minha peça e começo fazendo do outro lado, tá? Então, costureirinhas, aqui estavam as minhas duas peças, tá? Eu não passei nenhuma das duas pra vocês perceberem. Essa, então, foi a peça feita o matelado na reta industrial. E aqui foi a peça feita o matelado com ponto decorativo na máquina doméstica. Então, ou seja, quando a gente passar o resultado é ainda melhor. Então, se você tiver máquina industrial e máquina doméstica, eu acho que vale super a pena ter os dois calcadores. Porque ajuda muito você fazer só dois ricos de escovar bem mais rápido, otimiza o seu tempo, te dá muita produtividade. E caso você tenha os dois, você tem vantagem. Tanto na máquina doméstica e na máquina reta, você faz os dois pontos, né? O ponto reto. E aí, você ainda tem a vantagem de, na máquina doméstica, conseguir fazer o ponto decorativo, que eu amo. Eu acho que fica lindo e dá a sensação até de ser um ponto na bordadeira, dependendo o ponto que você escolhe, tá? Fica bem bonito, valoriza demais o seu trabalho. E na reta, você também tem a vantagem de, além da reta, aguentar várias camadas, de você ter a agilidade e a rapidez de fazer. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo de hoje. Corre lá na lojinha da Boutique das Rendas, que vocês encontram esses calcadores. Encontra tudo que vocês precisarem aí pra desenvolver o seu artesanato, o seu trabalho. E é isso, costureirinhas. Vocês viram o resultado super legal que dá aqui pra você fazer na máquina doméstica. Tem também aqui, ó, pra você fazer na máquina industrial. Então, aproveita, corre lá na lojinha da Boutique das Rendas. Usa o cupom FARAUZINHO e adquira lá o seu calcador pra matelacê. Gente, super ajuda a gente na praticidade do dia a dia e te faz ganhar mais produtividade e perder menos tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho pra vocês. Se você gostou, não deixa de curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui abaixo qual o próximo vídeo que você quer que eu te ensine. E é isso, costureirinhas. Eu desejo pra vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e um beijinho. Tchau, tchau!